E queridas da atualização, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal E hoje eu vou falar um pouco com vocês Quais são os 7 benefícios do cartão Santander SX Se tu tá em dúvida se vale a pena ou não pra ti Eu vou tentar responder todas essas dúvidas nesse vídeo Não te preocupa que é sempre objetivo e direto ao ponto Então vamos lá Primeira qualidade que eu acredito que seja uma vantagem muito grande desse cartão SX O Santander SX, o cartãozinho SX, ele é o de entrada É aquele cartão que se tu tá tentando entrar e ter um cartãozinho Tem uma renda baixa, uma renda que nem seja tão comprovada É o melhor cartão pra começar Por que eu te digo isso? Porque ele tem abertura digital Tu consegue abrir o cartão digitalmente E eles te ofertam a opção cartão de crédito digitalmente Não te preocupa que o link pra abertura de conta totalmente digital Eu vou deixar na descrição desse vídeo Então é só tu clicar ali e acompanha Nem perde tempo em ver qual é o site É só clicar aqui na descrição e abrir a tua conta Tu vai abrir a conta normal, passo a passo, bem básico Que tem ali E vai solicitar o cartão Santander SX Limite, começa a partir de R$250 e vai até R$3.000, R$4.000 Acho que não chega a R$4.000 do Santander SX Depois eles vão te aumentar e vão te incluir pra outros patamares de tipo de conta Então o Santander SX é a conta básica Quem quer entrar no Santander vale muito a pena ir nessa opção Então a primeira vantagem que eu acho Facilidade pra ter esse cartão Tu não precisa ter uma renda grande A partir de R$1.000 Uma renda Não tem como comprovar dentro do Santander SX Ele vai avaliar o que? O que tu tem? Como é que tá o teu SPC? Como é que tá as tuas opções no registrato? Quantas contas tu tem? Quanto tu tem de crédito no mercado? Que não adianta tu ter um grau de endividamento bancário O cara que ele abriu uma Santander SX Ele vai te dizer O que é grau de endividamento bancário? É quando a gente tem muitas contas na rua Com muitos créditos no nosso CPF Isso aí eles tem como verificar no registrato Então é uma conta básica Muito boa pra quem quer entrar no mercado Segunda opção A anuidade do cartão Muito fácil de conseguir Claro que todos os cartões de crédito Que cobertam crédito Ele tem uma anuidade Tirando os bancos digitais E essa anuidade Pra te ter isenção É só tu gastar 100 pila por mês 100 reais por mês Tu já consegue anuidade grátis Ou Cadastro teu CPF E o teu celular Como chave Pix No Santander Tu fez isso Já não paga mais nada Então esse é um benefício Muito vantajoso Que eu acho Que o Santander SX oferta Terceira vantagem Do Santander SX Ele tem tanto a bandeira Visa Como Mastercard Vinicius E por que me adianta Tanto Visa como Master São tipos de bandeiras Que vão te ofertar Tipos de produtos diferentes Tipo por exemplo Master Eu já fiz até vídeo aqui Tipo O Surpreenda Mastercard Que é um pacote de benefícios Que é só tu cadastrar E tu utilizar o cartão normal Que tu vai acumulando pontos Que tu consegue trocar por benefícios Dentro do Mastercard E isso é só o programa Surpreenda Tem proteção E também tem a Visa Se tu quiser Visa Vai ter ali ó Vai de Visa Com vai de Visa Essas ofertas especiais Em lojas Restaurantes Enfim Então Aí tu vai dar uma olhada Na bandeira Visa Master Então tu consegue ter Esse cartãozinho Também opção internacional Então A terceira opção É a bandeira E qual é a quarta opção Vinicius Que tu acha vantajoso Dentro de ter a possibilidade De ter o Santander SX Pagamento por aproximação É uma vantagem Que ele oferece E dentro do aplicativo A gente consegue Destravar e ativar Isso eu acho um benefício Muito legal Junto com o benefício De ter um cartão adicional Tu consegue ter um cartão adicional Virtual Para utilização também Então essa É uma quarta vantagem Muito interessante Que eu acho desse cartão É Te entrega a aproximação Que a gente ativa e desativa Pelo aplicativo E tu também consegue Ter um cartão virtual Que tu consegue colocar ele Dentro do teu aplicativo Do teu celular E tu consegue pagar Por aproximação Então essa É uma quarta vantagem Muito importante Que eu acho Dentro do aplicativo E falando em Aplicativo Do banco Santander Deixa eu só fechar aqui O que que eu te digo Que é a quinta vantagem Que eu acho imprescindível Do cartão Santander Ele consegue aumentar O limite do cartão Direto pelo aplicativo Tu solicita o aumento E ele vai fazer uma análise E verifica na hora Se tem a possibilidade Ou não De ter aumento Do benefício Do cartão Santander Dentro do aplicativo Tu bota ajustar limite Tu pede a solicitação Do aumento E aí tem um sistema Que dentro do próprio Aplicativo Santander Way Que tu já vai ter o SX Tu consegue solicitar Outro cartão E vai solicitando Cartões diferentes E o Santander vai aprovando Tu consegue tirar o limite Daqueles cartões E colocar tudo num só Isso faz tu aumentando O limite do cartão de crédito Top né Então tem como fazer isso E essa é uma opção Que eu acho muito vantajoso Se tu tens vontade De ter limites maiores E depois de um tempo O Santander Tu consegue dar um Um upgrade direto Para uma conta melhor Tu consegue utilizar Todos os teus limites E solicitar um cartão Por exemplo Um, dois, três Que aí tu já começa A ter cartões Pontuações com cartão de crédito Esse não tem pontuação Como eu te falei É um cartão de introdução Ao mundo Santander E se tu não tem renda Então é um cartãozinho Muito simples E muito básico Para quem precisa Começar a entrar Dentro do Santander Então já falei Cinco benefícios O sexto benefício Se tu tiver Tu vai poder ter o tag Tag Santander Sem parar Quando tu começa a usar Se tu utiliza carro Se passa por praças Pedágios Shoppings Enfim Qualquer Que tu tenha que passar Com cancela O sem parar Ele passa automático E se tu utiliza direto Essa tagzinha Que tu coloca no parabéns Do teu caso Tu paga uma mensalidade Todo mês No Santander Tu não vai pagar Tu vai ter aquele tagzinha Esse serviço Que não vai ter Nenhum desconto Por ti por mês E se tu já utiliza Essas cancelas de shopping Estacionamento E pedágio Vai ter ali Uma facilidade Sem custo algum Então esse é o meu Sexto benefício E o sétimo benefício É o plano esfera Esse plano esfera aqui Ele te dá Vários descontos Tu consegue comprar Milhas aéreas Dentro do plano esfera Não tem nada a ver Com o cartão assistido Não vai acumular Mas tu pode comprar Milhas Ou se não Dentro do pacote esfera Tu consegue benefícios Com lojas parceiras De até 50% De desconto Então é um monte De benefícios Dentro do plano esfera Para quem quer Começar a ter um cartão De crédito E começar a ter benefícios Dentro do cartão De crédito Santander Essa é uma boa Porta de entrada Que tu vai ter A opção de poder Disponizar Todos esses tipos De serviços E o melhor Olha só Como eu te falei Renda mínima 1045 Aprestação 12 de 33 Mas como eu te falei Se tu cadastrar O teu CPF Ou chave Pix Tu já consegue ter Cartão adicional Clientes de Santander Pode ter 5 cartões adicionais Sem isenção Então são vários benefícios Que eu acho muito Úteis Para quem quer Entrar no Santander E é um bom produto De entrada Para o universo Dos cartões Então rapidinho De forma resumida Quais são os 7 benefícios Primeiro Facilidade na abertura Da entrada Do cartãozinho Do Santander SX Para te entrar Ter Santander SX É muito benefício A segunda Que tu consegue Isenção de anuidade Com CPF Número de telefone Ou gastando sem pila Então isso é muito fácil Deixa eu voltar aqui Antes que eu me perca Questão de sistema De aproximação A terceira Sistema de aproximação E ter cartão virtual Dentro do aplicativo Para poder fazer compras Online Quarta Bandeira Master Mastercard Visa Tu pode selecionar E utilizar Esses produtos Mastercard e Visa Quinta Aumento de limite Dentro da plataforma Do Santander Wait Tu consegue aumentar O teu limite Isso proporciona Aumentos Eu já fiz até um vídeo De estratégias Muito importantes Para te poder ter Então esse aí É pra mim Uma das melhores Qualidades que tem A gente consegue aumentar O limite várias vezes Sexto Tag Santander O Tag Santander É um produto muito bom E gratuito Se tu tá utilizando O Santander Tu vai ser beneficiado Com esse produto E sétimo Benefício Importantíssimo Que o Santander Vai ofertar É o plano Esfera Pessoal Um plano muito top Então pessoal Esses são os meus Sete benefícios Tem mais algum Para acrescentar Deixe nos comentários Que vai ter um prazer enorme Em ler E entender O que tu acha Valioso também Eu espero que vocês Tenham entendido Esse vídeo Tenham gostado Se sim Likezinho Inscreva o nosso canal Não vai te custar Absolutamente nada Mais para nós Atulizo É fundamental Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo